E aí meus queridinhos, tô aqui prestes a criar a minha armadura meu querido, vou criar a minha armadura véi, vou criar, vou criar Então fica aí no vídeo aí, não pula nada que você vai entender tudo que eu vou tá fazendo aqui meu querido Ah, muita coisa, muito legal, então bora que bora pro vídeo Salve, salve, salve galera, como é que vocês estão? Tudo belezinha? Oi, Sophie, oi, oi Sophie, Sophie, oi, vou mandar um oi pra ela também, ela mandou um oi pra mim aqui do nada também da gravação aqui Vou falar que tô gravando, gravando, estou gravando, estou gravando, ela vai aparecer véi, ela vai aparecer Ó a pundizinha, a pundinzinha também tá aí, e quem é o que? PJ, não quer falar comigo não, não quer falar comigo Né galera, então como você viu no começo do vídeo a gente falou sobre, vamos falar sobre armadura né galera Hoje vai ser o assunto principal, vai ser a armadura aqui no PKXD E porque é o sonho de todo mundo, é a coisa mais legal, não sei né Não, não pode dizer que é a coisa mais legal, porque tem a Cruze Run, a Cruze Run é muito top também né galera Mas, armadura, todo mundo gosta de armadura, e já tem bastante armadura aqui no PKXD aí galera Ó, vamos contar? Tem uma, duas, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze Onze armaduras, onze armaduras eu estou errado, onze armaduras mano Tem onze armaduras, achei que tinha até mais galera, nossa é muita armadura Mas como você sabe, temos onze armaduras aqui no PKXD E eu vou te deixar uma pergunta pra você agora, nesse vídeo, nesse comecinho de vídeo aí Qual é a sua armadura preferida aqui no PKXD meu querido? Aquela armadura que você não tiraria do corpo É meu querido, porque eu sei que tem muita gente ainda aí que não conseguiu conquistar a sua armadura Que tanto ama, tá? Então, tem vídeo aqui no canal pra eu ajudar vocês meu querido É cara, porque tem como você conseguir muita geminha aqui Como eu já falei, a geminha é infinita aqui no PKXDzinho meu querido É meu querido, é infinita É infinita, se você ver o vídeo que eu fiz, você vai entender o porquê que a geminha é infinita Aqui no PKXDzinhozinhozinhozinhozinho, demorou? Então, bora lá, que depois eu vou lá pra minha casa Porque eu quero falar com vocês também de armaduras Porque o assunto de hoje vai ser armaduras E como vocês sabem, tem a promoçãozão aí Promoçãozão, olha só, olha só, acabei de inventar a palavra Tem uma super promoção aí no PKXD Para você comprar a armadura que você tanto quer e não comprou ainda meu querido É cara, tem uma promoção aí muito legal Que tem promoção de armaduras com super desconto Que você vai poder comprar qualquer armadura agora com desconto, velho A armadura do Ninda, do Ajmin Todas as armaduras de velocidade, a do pulo, a do urso, a do dragão Estão em promoção no PKXD, velho É isso mesmo, tá? Ih, tem um negócio, tem um negócio Deixa eu preparar a minha voz pra falar isso pra vocês Quem sabe a gente vai poder criar armaduras É isso que eu falei, falei isso mesmo, mano Ai meu Deus do céu, meu Deus do céu Como assim, Guter? Cara, ó, depois de refletir muito Pensar, pensar, eu pensei Cara, eu acho que só pode ser a nova novidade aqui pro PKXD Porque o PKXD, velho Ele pode dar muitas opções pra gente, galera É, vamos lá, vamos lá Eu vou dar um exemplo muito bom aqui pra vocês, galera Primeiro de tudo, vocês que sabem que dá de... Ó, eu vou até lá, velho, eu vou até lá Vocês sabem que dá de trocar a cor do cabelo, né? Antes não tinha isso, galera Antes não tinha isso, meu querido Não tinha isso de poder trocar o cabelinho, a cor do cabelinho Aí, o que o PKXD fez? Botou um cabeleireiro aqui no PKXD Que aqui no cabeleireiro você pode entrar aqui Vir aqui Sentar na cadeirinha ou não sentar Você que escolhe E vir aqui E trocar a cor do seu cabelo Botar verde, botar roxo Literalmente um roxo É o azul Isso aqui Branco Isso aqui Isso aqui Você pode escolher a cor que você quer, meu querido Mas eu gosto dessa corzinha aqui que é a original Então, pessoal Por isso vem a minha teoria Que vocês E eu E todo mundo que joga PKXD Poderia criar Uma armadura Totalmente personalizada Como assim, Guter? Pera aí, Guter Como assim, mano? Ou a armadura personalizada O que é personal... Melhor O que é personalizada? Personalizada, galera Pra quem não sabe É que você Vamos dizer assim Muda a cor Você escolhe o que você quer É isso mesmo Vamos dizer assim Eu vou dar um exemplo melhor ainda Vamos no exemplo aqui Da armadura De velocidade Ela é verde Não é? Vou botar toda a armadura aqui Ela é verde Todazinha Todazinhazinhazinhazinhazinha Verde Não é mesmo? Ela é toda verde Mas que tal Você poder escolher a cor dela Em vez de ser verde O capacete Poderia ser azul Ou poderia ser rosa Ou poderia ser roxo O roxo é top O roxo eu acho que é o mais top Poderia ser roxo também, cara Ó, eu vou falar pra vocês Se eu tivesse como escolher agora A cor dessa armadura Seria o roxo, velho Sério Ela seria muito bonita de roxo O roxo com preto Ia ficar demais Demais mesmo Então, galera Como... Ó, sério Vai dizer que não seria muito legal Seria muito legal A gente poder escolher a cor Da nossa armadura Já pensou? Vem aqui, ó Vou na minha casa ali, ó Você vem na minha casa aqui Ou na sua casa Em qualquer lugar Você compra uma dessa aqui Você entra Fecha Escolhe a cor que quer E na hora que você abre Pão! 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 Tá com a nova cor Que você escolheu Mano Mano, sem falar Que a gente podia escolher Até os poderes dela Tipo assim Vamos dizer aqui Ó, essa aqui tem a velocidade Né? Mas eu não quero mais velocidade Eu quero que ela tenha um pulo Bem na hora Então eu troco o V de velocidade Pulo dela Uuuuh Ou poderia ter aquele Super Dash Que você sabe, né? Qual que é o Dash, Guter? Como assim o Dash? Poderia ter o poderzinho Aqui, ó Dessa armadura aqui Essa armadura aqui Tem um poderzinho nela Que ela dá um pulo Um... Vamos dizer assim Um impulso, vai Um impulso Aqui, ó Você tá andando Ó Pera aí Pera aí Pera aí que eu botei A luvinha errada, Guter Botou a luvinha errada, mano Não sabe nem jogar PK-XD, velho Agora sim Agora sim A gente tem um Super, ó Entendeu? Imagina Tá aqui de boa aí, ó Pão Entendeu? Você poder escolher O que que você quer Se você quer um Super Pulo Se você quer velocidade Ou se você quer esse Dashzinho Esse, né? Esse toquezinho aqui Que você anda mais rápido Então Ou melhor ainda Botar os três Acho que os três não, né? Nossa, imagina uma armadura com os três Super Pulo Velocidade E esse poderzinho aqui Mano Seria a armadura perfeita Galera Aqui embaixo Agora nos comentários Enche de comentário aqui E monte a sua armadura Monte aí Monte aí Guter Eu quero a armadura da velocidade Com Super Pulo Comenta aí, cara Comenta aqui Vocês ficam à vontade Pra criar a sua armadura Aqui embaixo nos comentários, tá? E comenta também Se você gostou da minha teoria De poder criar Uma armadura Com o poder que a gente quer Com a cor que a gente quer E tudo mais Seria muito legal Eu acho que seria muito top Aqui pro PKXD, tá? Então é isso, pessoal Muito obrigado a você Que assistiu até o final Lembrando sempre De se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não perder nenhum vídeo E lives Que tá rolando aqui no PKXD Aqui Ou melhor No PKXD não No canal do Guter Demorou? É isso então Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau